Fala galera, hoje é dia de fazer quirera pessoal, já comecei a fazer ali, eu lembrei que tem que fazer um vídeo aqui para não deixar o canal parado, raízes da minha terra, vamos postar esse vídeo aí, o gordinho vai ali na frente, vamos fazer uma quirera aí, tá bom? Acompanha comigo galera. Aqui vai ficar puro pô. Acompanha comigo. 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 saco de milho, quase, saco de milho, saco de quireira tá jogando a quireira pros meus bichos aí aí tem uns leitões ali aqui tem uns leitões aqui tem uns leitões aqui aí a gente já fez a quireira pra adicionar na lavagem beleza galera? galera, gostou do vídeo? se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia dia após dia com as graças e bençãos de Deus a todos uma feliz semana que vem e até o próximo vídeo galera